Pela Federal do Rio Grande do Sul, participou como pesquisador visitante na Universidade de Nova Iorque, na Universidade de Hutchins, na Instituto Johnny Coen Paris e também na Universidade de Chicago. Foi fundador e vice-presidente nos anos de 2010 e 2012 da Associação Latino Americana de Filosofia Analítica e atualmente é professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Paulo, bem-vindo, a palavra é toda tua. Obrigado, obrigado a todos. Os agradecimentos de praxe vão ao Eduardo pelo convite. Aos demais palestrantes, aos que vieram de fora, thank you, Kelly and Stanley, for being here and sharing your wisdom and us, e a equipe de apoio também, que colaborou com isso. É muito bom, é sempre bom estar no ensino, ainda mais quando o evento acontece, sou patrocínio do admirável Instituto Mânicas. E obrigado, last but not least, a todos vocês por terem vindo nos ouvir. Uma advertência, eu vou citar muito. Em certo sentido, essa comunicação é mesmo um tecido de citações comentadas. De Walden, sobretudo, claro, mas também do primeiro livro de Toró, do que o Eduardo falava hoje à tarde, A Week on the Conquer, de Mary McRivers, e, como vocês devem esperar, de Resistance to Civil Government. Essa opção não foi ditada pela preguiça, isso de citar, ao invés de parafrase. Ao contrário, eu tive um trabalho em dobro, traduzindo todas essas citações. Eu sou, portanto, responsável por todas as traduções. Eu não faria isso, citar tanto, se eu pudesse presumir de todos vocês familiaridade suficiente com a obra de Toró. Se eu tiver de falar sobre Descartes perante um auditório de estudantes e professores de filosofia, eu posso presumir que tenham lido alguma vez as meditações o discurso do método e que não tenham esquecido que leram. A situação é inteiramente diferente no caso de Toró, cuja promoção ao cânon da história da filosofia recém começou. Falávamos disso hoje à tarde. E é um dos objetivos desse evento levar adiante e cultivar entre nós, apresentando aspectos do pensamento de um autor que é vital, mais atual do que nunca, como vocês estão vendo, cuja importância para muito de nós, para mim, certamente, pode ser resumida numa frase muito simples. A minha vida, minha, a vida de Paulo nunca mais foi a mesma depois de ler Toró. O Alden é, com certeza, o livro que eu li e reli mais vezes na minha vida. Eu faço isso quase todos os anos e que eu certamente continuarei relendo enquanto, digamos assim, tiver olhos para ler e lucidez para compreender. Uma segunda advertência é que, tanto quanto foi possível, em circunstâncias que foram bem pouco favoráveis a esse esforço, eu me empenhei em escrever a minha comunicação, que será, portanto, na maior parte dela, lida. Por que eu fiz isso? Vai ficar claro quando nós chegamos a considerar a concepção de Toró sobre as relações entre a palavra escrita e a palavra falada, ou, como ele diz, entre a língua paterna e a língua materna. Eu começo com uma epígrafe extraída do soneto número 4 de Shakespeare, que eu não tentei traduzir. Essa é uma tarefa para poetas. Profitless usurer, why dost thou use so great a sum of sums, yet canst not leave? For having trafficked with thyself alone, thou of thyself, thy sweet self, dost deceive. Then how? When nature calls thee to be gone, what acceptable audit canst thou now leave? Ok. Vamos lá. O propósito dessa comunicação... This is now the abstract which I sent to you this morning, Stanley and Kelly. O propósito dessa comunicação é delinear a relação no pensamento de Toró entre a sua concepção da escrita, do ato de escrever, tal como exposta em Walden e essa aplicação particular, propriamente toruviana, do perfeccionismo moral herdado de Rolfo Emerson, Orestes Bronson, Bronson Alcott, que é a doutrina da desobediência civil exposta em Resistance to Civil Government. A noção central aqui, que constitui o eixo conectando esses dois aspectos do pensamento de Toró, é a noção tomada de empréstimo ao vocabulário das instituições econômicas de prestação de contas. Como eu vou tentar mostrar, Toró concebe o ato de escrever como paradigma, tomando como paradigma a escrita contábil, em que os comerciantes apresentam e submetem a auditoria às suas contas. Do mesmo modo, o gesto exemplar da desobediência civil se completa apenas quando sua exemplaridade é reivindicada e exposta num escrito submetido ao juízo da comunidade a cujo governo o autor recusa a sua obediência. Eu falei, como ontem o professor Kelly falou, em instituições socioeconômicas, economia. O primeiro e mais longo capítulo de Walden é notoriamente intitulado Economia, e contém, justificando o título, tanto uma discussão da natureza e limites do que era chamado no século XIX economia política. Toró empreende aí a sua própria versão do que Marx chamaria uma crítica da economia política. Esse é o subtítulo do colossal O Capital, cujos 150 anos estamos comemorando ou esquecendo de comemorar, está passando em silêncio, alguma coisa a gente tem que fazer a esse respeito. É tanto uma crítica da economia política, o primeiro capítulo, quanto um exercício de prestação de contas no sentido mais literal possível. Toró apresenta ao leitor, no primeiro capítulo do seu livro, os demonstrativos contábeis da sua estadia em Walden Pond, o cômputo do seu deve e do seu haver, e com ele a demonstração do sucesso econômico do seu empreendimento e de sua destreza como empreendedor. Por quê? Essa pergunta nos conduz ao coração da crítica toroviana da economia política, cuja compreensão é um requisito para a compreensão do propósito que cumprem, nesse capítulo inicial e mais adiante no capítulo sétimo, The Beanfield, a plantação de feijões, dedicado à agricultura de Toró e Walden, a função que cumprem os demonstrativos contábeis apresentados ao leitor. Uma definição tradicional da economia, muito ao gosto dos que professam essa disciplina, sem tê-la submetida à crítica exigida por Toró e Marx, e outros, caracteriza como a arte de alocar recursos escassos para satisfazer necessidades ilimitadas. O primeiro passo da crítica da economia política é perguntar por que essas necessidades são ilimitadas. e, com vistas a responder a essa pergunta, deter-se preliminamente nessa outra. O que, afinal de contas, se deve entender por necessidades do que um homem precisa? Ao suscitar essa pergunta e tomá-la como fio condutor do capítulo que abre o seu grande livro, de fato, como fio condutor do livro inteiro, Toró escreve essa obra numa venerável tradição filosófica, aquela que, de Platão a Marx, passando pelos estoicos, céticos e epicuristas, por Agostinho, Lutero, Montaigne, Rousseau e, mais tarde, Nietzsche, empreendeu o que se pode chamar a crítica das necessidades. Esse prólogo à crítica da economia política constitui, não por acaso, mas por uma necessidade interna do projeto, o prólogo a essa peculiar variedade, ou talvez fosse o caso de falar em variação no sentido biológico do termo, a origem de uma nova espécie de narrativa autobiográfica que o leitor encontrará nos capítulos subsequentes. Meu propósito indo para Walden Pond não era viver a baixo ou alto custo, mas executar um certo negócio privado do transaction private business com o mínimo de obstáculos. Um negócio tal que ser impedido de realizá-lo por falta de um pouco de senso comum e algum talento para o empreendimento e os negócios parecia-me mais do que triste e insensato. Eu enfatizo as palavras negócio e talento para o empreendimento e os negócios. O narrador de Walden, cioso de atestar em seus demonstrativos contábeis o caráter lucrativo do seu empreendimento, apresenta seu leitor como um empreendedor. Eu sempre me propus adquirir hábitos estritamente mercantis, strict business habits. Eles são indispensáveis a todo homem. E ainda, passagem citada ontem pelo professor Jolly, eu pensei que o Walden Pond seria um bom lugar para empreendimento, business, não apenas em razão da estrada de ferro e da extração de gelo, ele oferece vantagens que pode não ser boa a política de vulgar e é um bom porto e uma boa fundação. O empreendimento é uma investigação experimental pela via de um certo uso de si, de um exercício sobre a própria vida, da pergunta radical que abre a crítica das necessidades, do que um homem precisa. Essa pergunta, como todas as outras, Toró responderá na primeira pessoa do singular. Usualmente não lembramos que, afinal de contas, é sempre a primeira pessoa que fala, diz a primeira página de Walden, citada pelo Eduardo ontem. Ele nos diz, em suma, eu agora estou parafraseando e condensando, eu, Henry David Toró, preciso trabalhar seis semanas por ano e nada mais para satisfazer todas as minhas necessidades materiais e espirituais. O leitor, se souber fazer da leitura desse livro a ocasião de um trabalho sobre si, de um exercício espiritual, eu voltarei a essa ideia, saberá responder por sua própria conta e risco a pergunta do que eu, por minha vez, preciso. No segundo capítulo, Onde eu vivi e para quê? Toró explica, eu fui para os bosques porque queria viver de maneira deliberada, confrontar apenas os fatos essenciais da vida e ver se eu não podia aprender o que ela tinha a ensinar e não, quando eu viesse a morrer, descobri que não tinha vivido. Essa investigação é e só pode ser experimental. Nenhuma maneira de pensar ou agir, não importa como antiga, merece confiança sem prova. Citação. É da essência da filosofia, como Toró a concebe, ou disso que Toró chama filosofia, que ela seja praticada na conduta da própria vida. Numa passagem célebre, também citada pelo professor Jolly ontem, ele escreve, hoje em dia há professores de filosofia, mas não filósofos. E, no entanto, é admirável professá-la porque um dia foi admirável vivê-la. Ser um filósofo não é meramente ter pensamentos sutis, nem mesmo fundar uma escola, mas amar a sabedoria a ponto de viver de acordo com seus ditames, uma vida de simplicidade, independência, magnanimidade e confiança. É resolver alguns dos problemas da vida não apenas teórica, mas praticamente. de onde a queixa que Toró formula pela via da contraposição entre duas concepções de economia. Mesmo o estudante pobre estuda apenas e só lhe é ensinada a economia política, enquanto aquela economia do viver que é sinônimo de filosofia não é ensinada em nossa faculdade. E é pela via da transposição da proposição fundamental da economia política, a teoria do valor trabalho de Smith e Ricardo, que seria retomada por Marx, o valor de uma coisa é o tempo de trabalho necessário para sua produção, que Toró enuncia a teoria do valor da economia do viver ou filosofia. O custo de uma coisa é o montante do que eu chamarei vida que é preciso trocar por ela imediatamente ou a longo prazo. Não trabalho apenas, notem bem, mas a vida vivida ou deixada de viver. E assim chegamos à prestação de contas. Nada me foi dado de que eu não tenha prestado contas de uma maneira ou outra, ele escreve em economy. Referindo-se às atividades que ele reputa de interesse público e que por alto nomeação e autoinvestidura ele exerceu nos anos que precederam a estadia em Walden Pond, Toró escreve, em resumo, as atividades incluem meteorologista, repórter, inspetor de nevascas e temporais, curador da fauna e flora silvestres. E Toró escreve, em resumo, eu prossegui assim por muito tempo, posso dizer sem me jactar, sem me gabar, fielmente atendo-me a meu ofício, até que ficou cada vez mais evidente que meus concidadãos não iam, afinal de contas, incorporar-me à lista dos servidores públicos, nem fazer da minha casa uma sinecura com um modesto estipêndio. Minhas contas, que eu posso jurar ter mantido fielmente, nunca foram auditadas, muito menos aceitas, menos ainda pagas e liquidadas. Mas se o autor de Walden escreve para prestar contas, é a tarefa do seu leitor fazer o que ele se queixa que seus contemporâneos não haviam feito, auditá-las. Mas para isso, é preciso aprender a ler num sentido mais elevado e na higher sense. Esse é o tema do importante capítulo 3, leitura, reading, de que eu passo a me ocupar. Com um pouco mais de determinação na escolha de seus objetivos, todos os homens talvez se tornem essencialmente estudantes e observadores, diz a frase que abre o capítulo, cuja exposição é conduzida pela via de um confronto entre o que Toro chama de pequena leitura do título Little Reading, de uma coleção de livros superficiais disponível na biblioteca pública de Concord daquela altura, e essa leitura in a higher sense, num sentido mais elevado. Referindo-se aos grandes clássicos e mencionando expressamente Homero e Hésquilo, Toro escreve os livros heróicos, mesmo se impressos no caráter da nossa língua materna, estarão sempre numa linguagem morta para uma época degenerada. E precisamos laboriosamente buscar o significado de cada palavra e linha, conjeturando um sentido mais amplo do que o uso comum permite, a partir de quanta sabedoria, coragem e generosidade tivermos. e ainda no mesmo parágrafo, ler bem, isto é, ler livros verdadeiros num espírito verdadeiro é um exercício nobre, que exigirá do leitor mais do que qualquer exercício que os hábitos do dia valorizam. Requer um treino como aquele a que os atletas se submetem, a dedicação resoluta de toda a vida a seu objeto. Livros devem ser lidos tão decididamente e reservadamente como foram escritos. não é suficiente sequer ser capaz de lê-los na língua da nação pela qual foram escritos, pois, é aí que eu queria chegar, há um intervalo memorável entre a palavra falada e a palavra escrita, a linguagem ouvida e a linguagem lida. Uma é usualmente transitória, um som, uma língua, um dialeto apenas quase animalesco e a aprendemos inconscientemente como os bichos com nossas mães. A outra é a palavra escrita agora, é a maturidade e a experiência daquela. Se aquela é a nossa língua materna, essa é a nossa língua paterna. Uma expressão reservada e seleta, significativa demais para ser escutada pelo ouvido, que precisamos nascer de novo para poder aprender a falar. O tema, com essa noção central de nascer de novo, é retomado de uma nova perspectiva em Walden, nada é retomado da mesma perspectiva em que foi introduzido. Isso faz parte da educação que testemunhamos. Se o fazemos em um sentido mais elevado, podemos protagonizar também. O tema é retomado no capítulo 6, Visitantes. se quisermos desfrutar da associação mais íntima com aquilo que nós está além ou acima de ser falado, devemos não apenas ficar em silêncio, mas em geral tão distantes fisicamente que não consigamos escutar a voz um do outro. Medida por esse padrão, a fala é para a conveniência dos que escutam mal ou dos surdos, mas há muitas coisas preciosas que não podemos dizer se tivermos que gritar. Mas então, arrisco me a sugerir se algo podemos aprender do percurso que eu tentei tão sumariamente indicar até aqui, foi que ler não pode ser simplesmente repetir para si mesmo ou para outro o que o autor escreveu. Não pode ser o que eu estou fazendo aqui. Tem que ser muito mais. Em primeiro lugar, nada se repete verdadeiramente nunca. o que todavia não impede que o que foi feito possa ser refeito se soubermos ler em um sentido mais elevado e na higher sense. Em segundo lugar, ler é herdar uma tradição. Mesmo que seja a tradição inaugurada pelo que Toro chama uma maioria de um. Cada homem mais justo que seus vizinhos constitui já uma maioria de um. Ele escreve em Resistance to Civil Government. Herdar essa tradição é fazer-se responsável por ela e assim fazer alguma coisa que ainda não foi feita com ela. De fato, é fazer alguma coisa consigo mesmo, reconstruir a própria consciência e afinal sua vida a partir dessa experiência que é a leitura. Não se sabe se Marcel Proust leu, sequer se chegou a tomar conhecimento da existência de Toro. Mas sabemos em troca que Proust leu ávidamente Emerson como atesta sobretudo seu primeiro livro Le Plaisir et Le Jours Os Prazeres e os Dias pastiche do título de Ezio dos Trabalhos e os Dias que trabalho? Prazeres de Proust onde Emerson é seguidamente citado. Seja como for, Proust viu muito bem o que significa ler em um sentido mais elevado ele que desconfiava da conversação e falava mal do que superficialmente é chamado amizade das amizades superficiais amizades do Facebook sei lá no prefácio que leva precisamente o título sobre a leitura. Prefácio da tradução anotada por Proust de Sesame and Lilies de John Ruskin e também mas isso nos levaria muito longe no último volume do monumental Em Busca do Tempo Perdido intitulado Tempo Reencontrado eu cito do prefácio a Ruskin e perdoem agora o desajeitado de uma tradução simultânea que eu vou fazer do francês nosso modo de comunicação com as pessoas implica um desperdício das forças do espírito que em troca concentra e exalta esse maravilhoso milagre da leitura que é a comunicação em plena solidão quando a gente lê a gente recebe um outro pensamento e no entanto a gente está só está em pleno trabalho de pensamento em plena aspiração em plena atividade pessoal recebe-se as ideias de um outro em espírito quer dizer em verdade podemos então unir-nos a elas fazemos estamos com esse outro um só perdão estamos junto com esse outro e no entanto tudo o que fazemos é desenvolver nosso próprio eu com mais verdade do que se pensássemos sozinhos somos conduzidos por outra em nossos próprios caminhos fecha a citação de Proust esse trabalho de pensamento em plena aspiração em plena atividade pessoal é o que Torou chama ler em um sentido mais elevado e isso só pode ser feito na língua paterna na linguagem escrita é novamente Proust que escreve mas se todos os mortos estivessem vivos eles não poderiam conversar conosco da mesma maneira que fazem os vivos e uma conversação com Platão seria ainda uma conversação isso é um exercício infinitamente mais superficial que a leitura sendo o valor das coisas escutadas ou lidas de importância mínima comparado com o estado espiritual que pode criar em nós e que só pode ser profundo na solidão ou nessa solidão povoada que é a leitura isso corresponde ponto por ponto eu sugiro o que Torou chama ler em um sentido mais elevado eu cito novamente do capítulo leitura de Walden as obras dos grandes poetas nunca até hoje foram lidas pela humanidade pois apenas grandes poetas podem lê-las elas só foram lidas como a multidão lê as estrelas no máximo astrologicamente nunca astronomicamente a maioria dos homens aprende a ler para servir a uma conveniência mesquinha como aprenderam a contar para manterem suas contas e não serem roubados no comércio mas da leitura como um exercício intelectual nobre eles sabem pouco ou nada e no entanto apenas essa é a leitura em um sentido mais elevado não aquela que nos embala em comodidade e tolera que as faculdades mais nobres permaneçam adormecidas enquanto isso mas antes aquilo que devemos nos erguer nos dedos dos pés para ler e dedicar-lhe nossas horas mais alertas e vigilantes para Toró as horas da manhã no sentido em que manhã é quando eu desperto e há uma aurora em mim ele fala em horas mais vigilantes para além de bem e mal Nietzsche é um livro que Toró aprovaria se tivesse lido foi escrito muito depois Nietzsche escreve nós cuja tarefa é propriamente a vigília e Toró diz eu nunca encontrei um homem que tivesse acordado como é que eu poderia falar com ele e o que isso tudo tem a ver com a desobediência civil eu quero abordar essa pergunta Eduardo me monitora por favor porque se não eu vou sucumbir a acrasia eu quero abordar essa pergunta pela via de uma informação que Toró fornece ao leitor como uma observação casual o mero a parte e que como notou mais de um comentador de Walden é bem mais que o mero a parte eis a ideia essa investigação experimental sobre as próprias necessidades não teria sido possível sem uma declaração de independência em relação a comunidade política cujos fundamentos são interrogados pela crítica das necessidades este é o sentido do gesto de ir morar nos bosques mas isso sim a uma milha de qualquer vizinho frequentando diariamente a cidade não é um exercício de misantropia no capítulo 2 onde eu vivi e para que Toró informa ao leitor que de passagem sem ênfase quando eu me mudei para minha morada nos bosques isto é comecei a passar as noites além dos dias lá o que por acidente foi no dia da independência ou 4 de julho de 1845 interrompa a situação agora ora isso certamente não foi um acidente o conceito de identidade ficcional introduzido por Eduardo Vicentino de Medeiros em sua importante monografia ainda inédita mas parece que em dois anos a gente vai ter sobre o Walden é útil aqui o personagem que Toró constrói em sua narrativa pode ter se mudado para os bosques justamente no dia do aniversário da declaração de independência dos Estados Unidos pode ter feito isso por acidente pode-se mesmo pensar que é essencial que esse personagem tenha feito naquela data por acidente afinal é constitutivo da sua identidade dessa identidade ficcional desse personagem que uma efeméride nacional lhe seja tão indiferente quanto quaisquer outras instituições da sociedade de que ele toma distância para conduzir seu experimento para o criador desse personagem o autor de Walden em troca isso absolutamente não é um acidente somos convidados a contemplar a execução do gesto de ruptura dos laços de dependência para com a comunidade política precisamente na data em que essa comunidade comemora uma declaração de independência cujo espírito cabe perguntar se ela ainda preserva ou é capaz de preservar a essa pergunta de resto Toró oferece uma resposta inequívoca essa é uma sociedade de escravos e não apenas uma sociedade escravagista lembrem que o livro abre com uma descrição de uma sociedade inteira que vivendo em quieto desespero aceitando um aparente destino comumente chamado necessidade é uma sociedade de escravos escravos de si mesmos que em toda parte fazem penitência e suportam torturas autoimpostas numa passagem calculada para ferir a suscetibilidade dos mais próximos dentre seus contemporâneos os abolicionistas da nova Inglaterra Toró escreve às vezes eu me espanto de que possamos ser tão frívolos eu quase poderia dizer frívolos a ponto de ocuparmos da forma de servidão brutal mas um tanto estrangeira eu poderia dizer chamada escravidão dos negros havendo tantos feitores atilados e sutis que escravizam tanto o norte como o sul é duro ser um feitor sulino é ainda pior ser um nortista mas o pior de tudo é quando você é o senhor de escravos de si mesmo a declaração de independência não é uma negação pura e simples da dependência Toró escreve é difícil começar sem pedir emprestado mas talvez seja o procedimento mais generoso permitir assim que os nossos próximos tenham algum interesse no sentido de investir alguma coisa no nosso empreendimento o dono do machado quando ele me entregou disse que era a menina dos seus olhos mas eu o devolvi mais afiado do que recebi no capítulo 9 os lagos a propósito dos imigrantes que vêm em busca da promessa da América num comentário motivado pela reflexão sobre a sorte dos irlandeses pobres que vieram ser pobres na América mas ainda contavam obter chá café e carne todos os dias citação literal Toró escreve a única América verdadeira é aquela terra em que você é livre para adotar o modo de vida que lhe permita prescindir dessas coisas e onde o Estado não tenta obrigá-lo a sustentar a escravidão a guerra e outras despesas que direta ou indiretamente resultam do uso dessas coisas coisas como chá, café e carne todos os dias e é assim que o narrador nos conta mais uma vez como de passagem e sem ênfase uma tarde perto do fim do primeiro verão quando eu fui à vila buscar um sapato no sapateiro fui detido e encarcerado porque como relatei em outra parte não paguei meu imposto para o Estado nem reconheci a autoridade de um Estado que compra e vende homens, mulheres e crianças como gado na porta de seu Senado eu tinha ido para os bosques com outros propósitos mas o que quer que o homem faça os outros o seguirão e flagelarão com suas sujas instituições e se puderem o obrigarão a pertencer a sua desesperada sociedade de escravos perdão de insanos é verdade eu poderia ter resistido a força com maior ou menor sucesso poderia ter arremetido cegamente run amok contra a sociedade mas eu preferi que a sociedade arremetesse cegamente contra mim sendo ela a parte desesperada o que contrasta com resistir a força e arremeter cegamente é a forma de resistência que o narrador passou a praticar desde o momento em que deixou de pagar o imposto devido a um governo que apoiava e promovia a escravidão e empreendia a guerra de conquista do México a negação mais consumada do espírito da declaração de independência a alusão a ter relatado isso em outra parte é obviamente a monografia Resistance to Civil Government publicada seis anos antes eu deixei os bosques por uma razão tão boa quanto aquela pela qual fui para lá declara a conclusão de Walton a declaração de independência de Toró nunca foi como vimos uma negação da dependência é por isso que o gesto de desobediência civil não se completa sem a prestação de contas e é nisso que consiste Resistance to Civil Government sob um governo que aprisiona injustamente o lugar certo para um homem justo é também alguma prisão e adiante a prisão é a única casa em um estado escravagista em que um homem livre pode viver honradamente e ainda estou sempre citando de Resistance to Civil Government custa-me menos em todos os sentidos sofrer a pena de desobediência ao estado do que custaria obedecer eu me sentiria como se valesse menos nesse caso num caso como no outro na estadia em Walden como na desobediência às instituições de um estado ilegítimo o protagonista se toma como representativo de sua comunidade se eu pareço gabar-me mais do que é conveniente minha desculpa é que eu me gabo pela humanidade e não por mim mesmo e meus desacertos e inconsistências não afetam a verdade da minha afirmação é que os problemas que ele suscita dizem respeito aos fundamentos dessa comunidade de que ele tomou temporariamente distância é a força vinculante ou quem sabe a própria subsistência do contrato social que está em jogo e mais uma vez não há respostas que o narrador possa fornecer aos seus leitores para mim isso explica a frequência em Walden das instruções sobre como fazer coisas exemplos como construir uma cabana como plantar uma plantação sem adubo como fazer pão sem fermento como sondar o fundo de um lago gelado Walden é cheio de receitas mas do it yourself and do it by yourself eu quero concluir mencionando brevemente se há tempo Eduardo o sentido em que o Walden também é e isso é frequentemente negligenciado pelos comentadores o relato de um fracasso that's the part which was originally written in english which I sent to you guys this morning ok há uma advertência bem no começo do livro de que estamos às voltas com o reconhecimento de um fracasso cito podemos testar nossas vidas por mil testes simples como por exemplo que o mesmo sol que amadurece meus feijões ilumina ao mesmo tempo um sistema de terras como a nossa se eu tivesse lembrado disso a lembrança teria prevenido alguns equívocos não foi sob essa luz dessa perspectiva digamos que eu os cultivei isso está nas primeiras páginas de economia a imagem é com certeza uma representação do paroquial em contraste com a grande escala cósmica mais adiante no capítulo 7 da Binfield da plantação de feijões aprenderemos o que é que o escritor deveria ter plantado ao invés de feijões sementes tais como se a semente não se perdeu sinceridade verdade simplicidade fé inocência e assemelhados e ver se elas não brotariam nesse solo ainda com menos trabalho e fertilização e sustentar-me pois certamente o solo não foi esgotado para colheitas como essas ai de mim eu disse para mim mesmo pois agora mais um verão passou e mais um e eu sou obrigado a dizer-lhe leitor que as sementes que eu plantei se de fato eram as sementes dessas virtudes estavam bichadas e tinham perdido sua vitalidade e por isso não brotaram cavel ouviu aqui certeiramente o eco de genias 8 capítulo 8 versículo 20 a colheita terminou o verão acabou e não fomos salvos isso que tenhamos perdido a nossa colheita é o que explica os equívocos a que alude o primeiro capítulo a imagem retomada perto do fim de a plantação de feijões temos a tendência de esquecer que o sol que contempla nossos campos cultivados ilumina as pradarias e as florestas sem distinção o mundo visto de uma perspectiva menos paroquial o mundo contemplado em um sentido elevado é menos uma causa de ansiedade e tormento como aqueles descritos na abertura do livro diga-se de passagem vemos aqui por que após aludir a aqueles que recebem incentivo e inspiração justamente do presente estado de coisas e o celebram com a afeição e o entusiasmo de um amante Toro acrescenta e em certa medida eu considero-me a mim mesmo um deles eu sou também um cúmplice o mundo e ele diz em certo momento eu nunca conheci e conhecerei um homem pior do que eu o mundo visto de tal perspectiva mais elevada é um mundo em que os feijões eu cito ainda de David Minfield se aspas crescem também para as marmotas como então pode nossa colheita fracassar não devo regozijar-me também com a abundância de ervas daninhas cujas sementes são o celeiro dos pássaros importa comparativamente pouco se os campos vão encher os celeiros do cultivador o verdadeiro agricultor cessará deixará de afligir-se como os esquilos não aparentam cuidar se o bosque dará castanhas no próximo ano e concluirá seu trabalho de cada dia renunciando a toda reivindicação sobre o produto de sua gleba e sacrificando em espírito não apenas os primeiros frutos de sua lavoura mas os últimos também fim de isso no final do capítulo 11 leis superiores higher laws um capítulo cujo tema é a descoberta de que o mundo dos valores vai muito além dos interesses humanos cito a lebre em sua agonia chora como uma criança eu lhes advirto mães as mães dos meninos que vão caçar na floresta eu lhes advirto mães que minhas simpatias nem sempre observam as distinções filantrópicas usuais no fim desse capítulo um rancheiro sentado na soleira de sua porta numa noite de setembro sente-se livre para escutar uma voz que lhe diz por que ficas aqui e vives essa vida ruim sacrificada quando uma existência gloriosa está a teu alcance se o protagonista de Walden começou por perder a sua colheita o que não significa que ele a colheu que ele a perdeu sob a luz sob a qual a perspectiva da qual ele a cultivou vejam bem colhi 20 buchos de feijões isso são 7 metros cúbicos cerca de meia tonelada se eu não me raconta se ele começou por perder sua colheita em um sentido mais elevado para terminar corrigindo o seu equívoco porque ele sabe agora que nossa colheita não pode fracassar a bondade é o único investimento que nunca fracassa então o que estivemos assistindo foi uma educação mas se o fracasso foi nosso os homens trabalham sob um equívoco adverte a terceira página do livro de cara e se essa é a fonte de tanto quieto desespero como poderia a educação do protagonista educar-nos a nós pois bem é aí que eu queria chegar é por isso que ele escreve essa é a responsabilidade de entregar-nos o monumento literal como ele diz de sua peregrinação espiritual e é por isso que tanto é exigido de nós leitores se deve haver alguma chance de que escutemos a voz que nos recorda a acessibilidade de uma existência gloriosa de passagem a meu ver isso mostra porque o capítulo leitura é seguido pelo capítulo sons a leitura da palavra escrita pela escuta do discurso sem palavras da natureza com vistas ao futuro e ao possível isso é da conclusão deveríamos viver descuidadamente e indefinidos na frente do corpo nosso perfil difuso e brumoso daquele lado como nossas sombras revelam uma transpiração insensível na direção do sol a verdade volátil de nossas palavras deveria continuamente deixar vir a inadequação do enunciado residual sua verdade a verdade de nossas palavras é instantaneamente transladada isso é traduzida translated resta apenas seu monumento literal que é mineral a palavra escrita a fria a natureza da palavra escrita escreve João Cabral de Melo Neto na pequena ode mineral é com esse monumento literal que auditando as contas de Toró incumbe ao leitor por sua vez acertar contas respondendo a pergunta central da crítica das necessidades do que eu preciso e decidindo se deve obedecer as leis de um estado que para segurar a satisfação de necessidades como chá café e carne todos os dias deve promover a escravidão e a guerra essas perguntas são tão pertinentes em Concord de Massachusetts em 1845 quanto em Porto Alegre ou Brasília ou Rio de Janeiro em 2017 do que precisamos devemos obedecer e acatar as instituições de um estado injusto e seguir vivendo em quieto desespero ou teremos ouvidos por essa voz interior em Awaken the Concord and Mary McRivers Toró escreve nada foi jamais tão estranho e surpreendente para um homem como seus próprios pensamentos essa voz interior que nos anuncia a proximidade ao alcance da mão do que é chamado em Walden numa existência gloriosa 200 anos depois Toró não pode responder essas perguntas por vocês como não podia responder por seus contemporâneos e claro que eu muito menos posso fazê-lo da minha parte essas eram as contas que eu tinha a prestar a vocês nessa ocasião eu aguardo agora a auditoria bom obrigado Paulo e te ouvindo eu tomei a decisão em tempestiva traz quais as considerações daquele outro de reduzir o que eu tenho a falar exatamente pelo meio para que a gente possa ter muito mais tempo para prestar as contas não eu falasse o tempo que precisava falar para que eu possa para que a gente possa auditar as contas do Paulo que tem muita coisa ali e muito melhor do que a papo arrequentada que eu vou apresentar para vocês aqui o título o título do que eu ia falar era leis superiores e os vizinhos do Toró eu vou falar só sobre os vizinhos ok e não necessariamente os irracionais não eu vou deixar o raio-loss para outro dia e eu vou ler para vocês um 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 pequeno trecho que foi requentado de um uma parte de um capítulo lá daquela famosa tese que o pessoal está fazendo propaganda para vocês enganosamente vamos lá proposição a variedade incansável de descrições que o narrador de Walden apresenta deste eu ficcional retratado no livro os seus vizinhos nessa trama são praticamente mantidos e nominados são a maioria dos homens os rapazes da minha cidade meus concidadãos meus vizinhos eles dentre aqueles com quem mantém a peculiar relação de vizinhança poucos são identificados pelo nome próprio não sabemos de quem o machado foi pego de empréstimo não sabemos quais conhecidos ajudaram a levantar a casa podemos apenas conjecturar mas a rigor nós não sabemos por exemplo quem era o poeta que enfrentou tempestades para visitar o narrador ou quem era o outro visitante desejado um dos últimos filósofos que conet cut deu ao mundo emerson alcott e shannon não são nomeados em um álbum os pais ou os irmãos deste narrador personagem também não tem os seus nomes mencionados distinção que é dada estranhamente tão somente a uma legião de quase completos estranhos habitantes antigos de Walden Cato Ingram Hug Coyle Wyman Zilfer Nutting Legros e Bister Freeman não seria despropositado dizer que exceto referências históricas apenas coadjuvantes periféricos como esses que eu acabei de nomear na trama são chamados pelo nome em um álbum o que eu tomo como um compromisso pelo menos no plano retórico com a desconectividade da tal self-reliance emersonana ou ou seja esta invulgar capacidade para desconsiderar as relações sociais na avaliação de cenários morais e por consequência na construção desse individualismo democrático que surge com Emerson e é levado quase ao paroxismo por Thoreau e Walter Whitman Charles Taylor em The Source of the Self identifica corretamente um parentesco romântico para a psicologia moral do transcendentalismo que está por sua vez pressuposta no individualismo democrático diz Charles Taylor de fato podemos ir mais longe e nos definirmos explicitamente sem fazer menção a nenhum tipo de rede certas visões românticas do self tendem nessa direção assim como suas derivações menos estimadas na cultura moderna e um primo próximo do romantismo é o self dos transcendentalistas americanos em um certo sentido contendo o universo mas passando ao largo de qualquer relação necessária com outros humanos de minha parte eu não considero que exista algum conceito homogêneo que pudesse apresentar esse tal de o self dos transcendentalistas americanos e mesmo que isso fosse possível seria falso dizer que a sua definição desconsideraria quaisquer relações necessárias com outros agentes essa tese é falsa quando atribuída a Bronson Alcott a Orestes Bronson a Theodore Parker ou mesmo a George Ripley é no mínimo discutível quando atribuída a toda a obra de Emerson e certamente enganadora quando atribuída a Theodore pois desconsidera algo essencial que é declarado no começo de Walden sobre os propósitos do narrador ao escrever esse livro o Paulo já citou não custa citar de novo eu não imporia tanto os meus assuntos a atenção de meus leitores se meus concidadãos não tivessem feito indagações muito particulares sobre as minhas condições de vida de vida que alguns diriam impertinentes e assim por diante ou seja ele tem que prestar conta as perguntas que foram feitas por meus concidadãos por eles portanto por todos e por ninguém em particular as perguntas moralmente desafiadoras não são em primeira instância aquelas feitas por pessoas que nos sentimos obrigados a responder em razão de vínculos que são exteriores a pergunta se meu pai ou minha mãe me questionam a obrigação de responder repousa não na pergunta mas em quem a faz se meu amigo me endereça uma pergunta temendo deteriorar nossa amizade eu me esforço para respondê-la quando os meus concidadãos no limite completos estranhos me fazem uma pergunta não é por consideração a eles que eu respondo mas pelo interesse na pergunta independente de quem a faz as perguntas moralmente desafiadoras demandam resposta per se o caráter potencialmente anônimo das perguntas é o que permite que nós os leitores de Walden também possamos colocá-las em nossas bocas como o Cavell observa há uma ambiguidade burlesca embutida na frase de Thoreau que deixa em aberto se a impertinência aplica-se aos modos de vida do narrador às perguntas ou aos concidadãos e no limite a nós mesmos seus leitores eu quero diminuir essa ambiguidade sugerindo que aquele que faz a pergunta não é impertinente porque pouco importa quem ele é para perguntas moralmente desafiadoras não dispomos da recusa ad hominem elas impõem-se por direito pois são endereçadas não apenas ao caráter mas também a consciência moral estou pressupondo portanto que exista no glossário do Thoreau uma distinção importante entre consciência moral e caráter e além disso que essa distinção tem poder explanatório que ela nos ajuda a entender alguma coisa o caráter é a domesticação do gênio para o conseguinte uma articulação pessoal individual particular e intransferível das habilidades e dos talentos que estão presentes em cada sujeito e que constituem a sua identidade e autenticidade cito Thoreau quando um homem dá ouvidos às sugestões levíssimas mas constantes de seu gênio interior que certamente são verdadeiras ele não sabe a que extremos ou mesmo a que loucura pode ser levado e no entanto é aí a medida que se torna mais firme e fiel que se encontra o seu caminho o caráter pode ser enfraquecido ou mesmo perdido quando a articulação não é bem sucedida quando habilidades acumuladas geram conflitos não apaziguados o caráter impõe limites ao gênio pois deixar-se mover apenas por ele é evadir da moralidade cito uma passagem dos diários do Thoreau o gênio falando estritamente não é responsável pois o gênio não é moral o território do gênio é controlado pelo caráter e o modo como isso a identidade ficcional desse personagem de Walden é proposta é a ferramenta de execução desse controle gênio caráter e identidade ficcional que é aquilo que eu acho que o Walden faz apresentar esse personagem ficcional expressam-se sempre na primeira pessoa do singular por meio de soliloquios e não de conversas a consciência por outro lado habita na procura insistente desse terreno compartilhado entre aquele que pergunta e aquele que responde uma outra passagem de Cavel importante de sense of Walden aqui diz Cavel surge o conceito de consciência moral no qual a filosofia secular ou empirista acaba por encarar os seus limites o que pode ser a consciência moral exceto algum tipo de sentimento em sua essência privada um caso de estudo para psicólogos como se a ciência isso é o conhecimento que é enfatizado na palavra consciência possa no máximo registrar uma superdição passageira o Walden com sua com sua ênfase em escutar e responder delineia uma epistemologia da consciência moral diz Cavel a estrutura subjacente ao jogo de linguagem de escutar e responder ou perguntar e esperar por resposta é incompatível com a imagem da consciência moral como uma sensação privada escutar e responder são técnicas aprendidas conjuntamente com o domínio da linguagem materna ou seja pela expressão oral da linguagem compreendemos o que nos é perguntado by the ear por meio de um som publicamente audível é da natureza da consciência moral demandar por generalização e falar na primeira pessoa do plural falando por nós eu falo por mim e por outros por eles os meus concidadãos o texto em que Turó faz um uso dilatado do conceito de consciência é por óbvio resistance to civil government e parece-me claro que quando ele define a obrigação moral como aquilo que o sujeito considera o correto a fazer por oposição aquilo que é demandado pela obediência externa a uma lei não há aqui nenhum apelo idiosincrático não há tantas obrigações individuais quanto consciências que podem eventualmente as descobrir o que seria o reino da completa relativização moral quando a minha consciência me informa sobre a correção de uma obrigação essa correção deveria ser auto-evidente para qualquer um que pensasse seriamente sobre o assunto uma passagem de resistance deve o cidadão mesmo por um momento ou em caso extremo abdicar de sua consciência em favor do legislador então para que serve a consciência do indivíduo penso que devemos ser homens em primeiro lugar e só depois súditos não é desejável cultivar pela lei respeito igual ao que nutrimos pelo direito a única obrigação que me cabe assumir é fazer a qualquer tempo aquilo que julgo direito fim da citação George Keita em patriotismo e outros erros aponta na direção correta quando explicita o contexto da discussão de resistance sobre a escravidão na segunda metade do século XIX em especial quando lembra do efeito catalisador da lei do escravo fugitivo de 1850 cabe aqui uma dúvida ainda que eu não pude checar se é exatamente 1850 a promulgação da lei no incremento do movimento anti-escravista diz Keita não é demais enfatizar que a noção de consciência de Thoreau não contém nada meramente pessoal nem mesmo como uma interpretação pessoal dos trabalhos internos da consciência ou do juízo que se deve fazer sobre a escravidão muitos tipos de ações poderiam seguir desse juízo mas o juízo ele mesmo todas as pessoas devem poder fazê-lo considerando que elas não enganam a si mesmas Thoreau nunca diz que aqueles que defendem a escravidão o fazem porque a consideram algo moralmente correto mas se a escravidão é o pior dos males não resistir a ela quando se está com ela implicado é tornar-se seu defensor e quando alguns anos depois da recusa de Thoreau a pagar os impostos cidadãos dos estados livres foram compelidos pelas novas leis de 1850 e 1854 a auxiliar na captura de escravos fugitivos a implicação conscienciosa dos cidadãos com a escravidão tornou-se mais palpável e mais imperdoável Thoreau assume que há uma concordância quanto à imoralidade da escravidão de outra forma ele não poderia atuar sobre seus leitores do modo como o faz ele não pensa que a incorreção da escravidão tenha que ser demonstrada ele assume que todos acreditam que se a escravidão que é totalmente incorreta não for incorreta então nada é e ele faz do apelo veemente a sua audiência no final das contas um apelo dela para ela mesma como um apelo de si mesmo que está moralmente dormindo para si mesmo depois do esforço de espantar o sono a citação é longa mas eu acho que ela resume vários aspectos que a gente passou esses dois dias discutindo George Cater Patricism and Other Mistakes é um texto de 2006 último parágrafo agora que eu tenho para dizer a interpretação de Keiter reforça a minha sugestão de que a perspectiva moral de Thoreau é melhor compreendida quando pensada em uníssono com uma longa tradição de intuicionistas morais que começa lá no antivoluntarismo de Cudworth e dos platonistas de Cambridge passa por Shaftesbury pelo Scottish Common Sense e chega até a self-culture unitarista a imoralidade da escravidão não precisa ser demonstrada pois está aquém de qualquer demonstração a sua imoralidade é tão manifesta a qualquer um que esteja desperto de olhos abertos ela deve ser tão auto-evidente quanto a famosa proposição enunciada por Jefferson na certidão de nascimento deste novo Éden all men are created equally a epistemologia da consciência que Cavell vislumbra em Walden deixa de ser apenas um esboço quando os juízos morais encontram eco e assentimento público pois é no processo contínuo de ouvir e responder que essas convicções são formadas e abandonadas e esse processo ao contrário da sugestão de Taylor não engrena bypassing any necessary relations to other humans é possível e até conselhável pensar a construção desse caráter de Turoviano num cenário de desconectividade onde essas relações com os outros não se dão e na verdade só ouvir o gênio é o que importa mas o mesmo não vale para os desdobramentos da consciência moral obrigado bom agora felizmente a gente tem meia hora e é bom a palavra é toda de vocês muito legal ver vocês de novo estou matando saudade o meu ponto é meio uma viagem se eu escorregar demais eu vou tentar ser breve mas se eu escorregar demais não sei nem para quem eu quero eu quero que vocês reajam ao meu ponto na verdade eu não sei o quanto vocês estão por dentro dos trabalhos em psicologia do Colberg e da Gilligan questão da educação das fases desenvolvimento moral mas enfim o Colberg então é o é o cara que se der para resumir que defende que um estágio mais elevado de capacidade de julgamento moral seria a abstração seria mais elevado do que a empatia pelo particular aí tem um psicólogo social contemporâneo que está ele está bem na moda assim ele escreveu um livro que saiu esse ano chamado Against Empathy Paul Bloom e o e o e o Bloom no Against Empathy ainda que ele não que ele não vá no Colberg ele me parece defender um ponto que ele diz assim na verdade ele não é totalmente Against Empathy quem vai ler o livro mas o título é para vender né vende bem se tu é polêmico o ponto dele que tem uma que ele vem a importância da abstração para a imparcialidade e por sua vez para se fazer justiça eu acho que ele vai na linha do Colberg e a Gilligan que é a orientanda do Colberg e que vai lá e que vai contra a ideia do Colberg de que a abstração seria mais importante que a empatia pelo particular que seriam só duas maneiras uma mais masculina e outra mais feminina eu achei muito interessante saber que o que o Thoreau usa a língua materna para a questão da língua falada e a paterna para a escrita porque funciona bem aqui para o ponto da Gilligan então a abstração seria essa forma mais masculina de se fazer justiça e a forma mais feminina seria a simpatia pelo particular e daí eu caio numa coisa quase óbvia dos nossos dias que é o Facebook o Paulo só tocou no assunto mas não explorou que a gente vê que um dos problemas do Facebook o Facebook é a língua escrita por natureza ainda que eu sei que talvez vocês vão não é a mesma escrita não é a mesma leitura tudo bem mas o que que falta que é muito comum a gente falar o que que falta no Facebook num diálogo de Facebook ou numa falta o olho no olho falta a nossa empatia pelo particular nossa real capacidade de dizer alguma coisa na cara pois é eu sei a gente discutiu um pouquinho no banheiro sobre isso mas então o meu ponto é assim ó como é que a partir desse cenário que eu coloquei vocês enxergam esses dois pontos que vocês apresentaram foi difícil pra mim porque eu não li o Walden eu só li o Desenvolvimento Civil se é que dá pra traçar algum paralelo com essa coisa que eu coloquei aqui desculpa por ter me estendido demais eu ia perguntar também um ponto sobre o quão literalmente vocês o Paulo falou mais sobre isso mas o Paulo gostaria de tratar essa identificação da língua materna com fala e da língua paterna com escrita porque justamente assim como há uma forma elevada de leitura e uma forma não sei mais rasa obviamente há formas mais elevadas e mais rasas de escrita e de fala também então me parece que é muito mais uma distinção não entre meios de expressar a linguagem mas entre alguma outra coisa o que seria essa outra coisa não sei assim resumir uma certa atitude no uso da linguagem se não é possível que a fala em alguns momentos também expresse esse uso mais elevado então a questão é se isso deve ser uma distinção entre meios de uso da linguagem por isso o exemplo do Facebook é bom eu não tinha pensado mas é escrito mas não parece então nesse sentido que eu queria encaixar a questão vamos lá eu lembro alguma coisa do debate Colbert Gilligan Gabriel que eu acho que li de segunda mão eu tenho os livros mas eu acho que eu li mesmo foi Lawrence Blum Moral Judgment em particular alguma coisa assim e outros escritos filósofos reagem a esses psicólogos as minhas simpatias iam todas para o lado da Carol Gilligan não porque também porque mas não exclusivamente porque o Colbert tem uma visão androcêntrica machista do desenvolvimento moral se ele tiver razão as meninas são retardadas no desenvolvimento moral porque elas não chegam na mesma altura da formação do caráter a formular juízos impessoais abstratos imperativos categóricos e coisas do tipo mas tem troca uma atenção para o detalhe para a particularidade que caracteriza a ética das virtudes por oposição à ética dos deveres que é exatamente o que a Gilligan mostrou da perspectiva da ética das virtudes são os meninos que tem um desenvolvimento retardado porque eles não tem a capacidade de discernir de olhar para o particular que as meninas tinham desde sempre nenhum filósofo pode se dar o luxo de ignorar esse debate nenhum filósofo que reflete sobre filosofia moral em todo caso se alguém quer como eu se refugiar no que Karnab, Neuerat e Han no manifesto o ciclo de Viena chamavam as alturas geladas da lógica então você pode deixar isso apenas para uma ocasião particular como essa pela parte que me toca eu procuro escrever para corrigir a facilidade com que a desenvoltura com que primeira pessoa do singular pessoal e transferido eu falo pelos cotovelos a linguagem oral é uma em que você exerce controle sobre a situação comunicativa na medida que você pode sempre dizer não foi isso que eu quis dizer você não está me entendendo pera um pouquinho e assim por diante mas a palavra escrita é entregue você renuncia a exercer controle sobre o que o seu leitor vai fazer das suas palavras e esse controle é sempre possível no diálogo cara a cara trate-se do diálogo de Sócrates com seu interlocutor num diálogo platônico num diálogo socrático de Platão trate-se de uma DR uma discussão de relacionamento dito isso Jonas eu acho que a dicotomia é como tudo tudo mais em Toró experimental e temporária e hiperbólica um dos recursos retóricos de Toró o Bolton está cheio de expedientes de figuras de retórica é um livro que apela para a ironia o tempo todo para a metáfora para a hipérbole e a hipérbole está presente no exagero de certas simplificações cruas é evidente que uma discussão séria uma discussão escrita pode ser muito mais trivial do que uma discussão séria mas existe uma assimetria fundamental pela parte que me toca eu não posso renunciar a ela por isso eu escrevo hoje e não faço mais comunicações em que eu confio nessa minha desenvoltura que sempre foi espetacular no sentido de ser um espetáculo de ser teatro de ser encenação de falar de improviso o resto é com o Eduardo que faz isso muito melhor do que eu bom Gabriel Jonas obrigado primeiro assim o Paulo está certo que esse que esse debate tem que ser seguido de perto coisa que infelizmente eu faço meia culpa que eu não segui de perto eu segui de longe mas eu posso dizer que nesse debate da cobra com a Guilherme eu não saberia meter minha colher mas quanto ao Blum as minhas simpatias estão todas com ele eu de fato sim e eu não acho que de fato eu não acho que de fato o mecanismo empático seja algo que possa promover o aprimoramento moral e visto isso do ponto de vista do Turó porque que eu acho que isso eventualmente voltando para cá o exercício de falar com o diferente que é algo que a empatia não permite no limite a empatia é o mecanismo natural pelo qual você sempre acaba se identificando com os seus iguais em parte a crítica do Blum é nessa direção e eu acho que o exercício de Walden em grande medida é falar que não é o seu o seu igual esses eles que eu procurei mostrar aqui em grande medida são muito diferentes do narrador por N razões mas mesmo assim ele se esforce de prestar as contas e sobre essa distinção entre a linguagem materna e a linguagem paterna Jonas primeiro que eu não acho vamos dizer assim que mecanismos como o Facebook ou o WhatsApp sejam problemáticos muito antes pelo contrário a minha experiência talvez porque eu tenha bons amigos nesses lugares e a minha experiência sempre é ótima nesses lugares é bom aí não caixa de comentário de posts públicos é outra coisa mas eu tenho por sorte bons amigos e as minhas conversas são sempre esclarecedoras mas eu acho que o Paulo tocou num ponto que é importante que é a irreversibilidade da palavra escrita você escreveu assina embaixo Exato Ah, em Pursuits of Reason um livro em homenagem a Stanley Cavell do qual participou o professor Bates eu estou bem lembrado você está lá em Pursuits of Reason se eu me lembro bem sim então eu vou falar um pouco sobre o livro Paul Franks sobre a palavra a palavra moderna e a palavra Paul Franks é um aluno de Cavell que se dedicou ao estudo do idealismo alemão ele comenta num livro em homenagem ao Cavell do qual o professor Bates participou chamado Pursuits of Reason foi editado por Hilary Potten Ted Cohen e Paul Gaier no ensaio do Paul Franks ele apresenta um texto de Fichte o Fichte do idealismo alemão o elo perdido entre Kant e Hegel em que ele é uma carta endereçada ao gabinete dos ministros da Prússia ou seja seria aqui no Brasil os ministros de Estado em que ele pede a ocasião ele já está respondendo ao processo que vai levar terminaria por levar a sua demissão da universidade por acusação de ateísmo e ele escreve pedindo uma oportunidade para se explicar oralmente perante os ministros porque ele diz que a comunicação escrita não serve para as pessoas se entenderem e na verdade o contexto deixa muito claro e é o ponto que o Franks quer chamar a atenção que o Fichte não é capaz de renunciar ao desejo de exercer controle sobre o efeito que as suas palavras fazem sobre o seu auditório ele não tem a paciência do transcendentalista que escreve para prestar contas e entrega as contas irreversivelmente renunciando ao controle o verdadeiro agricultor renuncia a colheita e sacrifica não apenas os primeiros frutos da sua lavoura mas os últimos também essa metáfora do agricultor é reminiscente de Platão que usa a comparação entre a palavra e a falar e semear e na boca do Sócrates pela boca do Sócrates diz que uma alma só semeia na outra na linguagem oral mas Platão não faz isso Platão escreve a semeadura dele é a semeadura de quem renuncia a exercer controle a escrita tem uma natureza anti-autoritária uma potencialidade natureza não mas um potencial anti-autoritário que a linguagem oral tem uma tremenda dificuldade de ter estou estou isso é uma isso é eu não falei eu li outras questões vamos usar esse tempo agora voltando um pouquinho sobre então a parte da resistência ao governo civil eu vou falar assim não vou falar mais como desobediência civil só eu só queria na verdade trocar uma ideia eu lembrei muito sobre o discurso sobre a servidão voluntária do Boetiz que traz muito essa coisa do homem ser escravo não só dos outros mas de si mesmo e que essa servidão ela para existir ela vai ser voluntária eu acho que eu acho que seria um outro discurso super marcante anterior ao Turó que talvez não seja tão discutido mas ele enfim ele traz todas as condições para isso se perpetuar como a política do Pão em Circo ou a nossa própria ganância de conquistar aquele status de poder sobre o outro enfim só me trouxe bastante a memória isso sobre que o Turó fala de ser escravo de si mesmo também enfim uma observação que eu queria fazer sobre esse ponto assim a diferença entre ser escravo de si e ser escravo dos outros que tu acabaste ilustrando uma das dificuldades que eu tenho com os textos desse pessoal do transcendentalismo em geral em particular o Emerson e o Turó eu acho que eles tem poucos instrumentos explícitos de defesa desse risco de ser escravo de si mesmo porque quando tu tem essa ideia dessa constituição do eu de uma forma independente a constituição do caráter pelo menos independente dessa relação com os demais tu acaba abrindo mão do controle externo que os outros tem sobre as coisas que tu disse sobre ti mesmo eu por exemplo eu tenho a convicção clara de que a minha mãe me conhece muito melhor do que eu e talvez hoje a minha esposa me conheça muito melhor do que eu e saiba vamos dizer assim apontar certamente isso é a regra não é exceção então então por exemplo mas no caso desse pessoal eles parecem que tem essa vocação suprema para o autoconhecimento como se fosse uma coisa indestrutível eles sabem o Turó diz claro se eu tivesse outro assunto pelo qual eu soubesse mais do que sobre mim mesmo então eu estaria falando disso mas daí ele pressupõe então que ele sabe muito sobre ele e a gente sabe que a gente comete o auto-engano e a confabulação é o nosso feijão com arroz então tem essa ideia meio complicada vamos dizer assim de colocar toda a ideia da escravidão vamos dizer assim na relação com os outros e esquecer desse ponto que você está tratando então eu acho que sim essa distinção é fundamental e até ela é interessante para trazer para esse contexto porque esse contexto desses autores parece que esquece um pouco isso ou pelo menos não torna isso essa ameaça como sendo assim muito importante eu acho que ela é quando a gente vai conectar esses textos com a tradição que o Flávio tratou ontem por exemplo do que ele chamou de autoconhecimento tradicional dos exercícios espirituais da Loyola essas coisas lá parece que tem algumas ferramentas vamos dizer assim para identificar auto-engano é um tema clássico inclusive de vários autores é um tema bíblico e aqui parece que isso fica meio difuso pelo menos então eu acho que eu aproveitaria esse teu gancho para dizer isso talvez eles estejam confiantes demais nas capacidades para autoconhecimento acho só queria no fim acho que o Paulo apesar de ter mantido o ponto ele qualificou um pouco como uma questão de grau me parece porque mesmo essa ideia de que a palavra falada eu posso dizer que não foi bem o que eu quis dizer bom por um lado eu posso fazer isso com a palavra escrita às vezes e a palavra falada hoje sobretudo mas enfim pode ser está sendo registrada agora vai ficar marcada então por isso assim não me parece seja tanto uma questão de qual é o meio de expressão mas eu acho que tem algo mais fundamental aí do que o meio acho que é esse isso que eu gostaria de talvez pensar um pouco melhor o que que é eu a partir da leitura do Cavell pelo menos do Senses of Walden o Cavell distingue ali o que que é herdar to inherit herdar a linguagem uma criança quando herda a linguagem entra no nosso das nossas formas de vida como algo puramente natural isso seria Mother Tongue é algo que eu enfim é parte da nossa espécie nós biologicamente somos seres que dominam esse tipo de linguagem articulada e eu posso passar minha vida inteira simplesmente eu sou um falante competente nesse nível assim eu sei me comunicar mas eu acho que o que seria esse uso elevado da linguagem não é tanto não é aprender a escrever então não é literalmente só isso mas é passar a nos termos do Cavell to mean every word I say tomar responsabilidade por cada palavra que eu uso e eu acho que isso pode ser feito de novo na fala ou na escrita então esse é um ponto que me interessa por isso assim entender melhor essa distinção e talvez pra mim pelo menos minimizando o papel do meio onde a linguagem é usada e pensando em algum outro critério de distinção eu vou me adiantar o Paulo aqui apesar da pergunta ser mais direcionada pra ele pra entender eu acho que um pouco da tua inquietação eu vou fazer a genealogia dela corrige se eu tiver errado é difícil a gente pensar eu atribuir pra você uma certa intencionalidade do que você está dizendo aí mas quando por exemplo a gente vê as comédias do recasamento que o Cavell trata e a dimensão profundamente moral que tem as conversas portanto a expressão dessa vocação pra linguagem materna que são exatamente o mecanismo pelo qual se opera o recasamento daquelas figuras ou a reconexão moral daquelas figuras que estavam apartadas e tudo ninguém manda carta pra ninguém ninguém escreve tratados pra ninguém ninguém manda vamos dizer assim um ensaio pra reconstituir uma relação naquele contexto particular daquelas comédias tudo é linguagem materna e tudo é alarmantemente moral e a conexão e a desconexão possíveis são todas manifestações da linguagem materna e eu acho que em parte vamos dizer assim a tua insistência de dizer vem cá mas talvez não seja só uma questão do meio de outras coisas talvez seja um eco vamos dizer assim dessa importância que é dada pra forma do diálogo na expressão da linguagem materna por exemplo nesses contextos que são tão caros acho que pra ti e pra mim igualmente e pra vários os leitores do Cavell essa dimensão que é exclusivamente da fala isso aqui pra quem essa discussão talvez seja um pouco mais hermética mas o Cavell tem dois grandes livros sobre dois gêneros no cinema norte-americano um é as comédias do recasamento e o outro é a melodrama da mulher desconhecida são dois livros dele que ele identifica gêneros no cinema norte-americano das décadas de 30 e 40 onde ele coloca vamos dizer assim algumas reflexões sobre a dimensão desse perfeccionismo moral nesses filmes como sendo exemplares em determinados aspectos da discussão que ele se interessa na moral e uma das coisas que é muito levada a ponta de faca por ele como muito importante é essa dimensão do diálogo e se a gente vai olhar pra esses filmes eles tem uma exuberância no domínio da linguagem materna na conversa que é claro aquilo é encenado tem um roteiro mas o modo como aqueles personagens especialmente a mulher e os homens desses casais que se desconectam e se conectam depois eles tem uma tal exuberância uma tal riqueza no domínio da expressão verbal portanto da linguagem materna que chega a espantar então acho que um pouco vamos dizer assim talvez dê pra reconstituir um pouco da tua preocupação a partir dessa perspectiva uma última pergunta last question eu queria te pedir pra prestar um esclarecimento que talvez possa ser útil pra mais uma pessoa que falasse mais uma vez usasse mais uma vez citando e não citando comentando parafrazendo a palavra gênio no uso cotidiano que nós fazemos ela sugere algo completamente diferente do uso que os românticos britânicos os transcendentalistas da nova Inglaterra e os românticos alemães também faziam gênio não é exceção gênio não é Einstein Beethoven ou Toró gênio é todo mundo fala assim quando Emerson fala vou seguir meu gênio quando Toró fala em seguir seu gênio a palavra gênio é usada no sentido em que nós ainda usamos essa pessoa é de mau gênio essa pessoa tem um gênio bom gênio é caráter não é nada não é algo mal distribuído é a coisa deste mundo mais bem distribuída para parafrasear o Decato sobre sobre o bom senso o Decato é irônico mas eu não estou sendo obrigado Paulo sim o gênio é que esse termo que tem a origem lá entre outros lugares na crítica do juízo é apropriado pelo idealismo alemão pelo romantismo nas duas extrações germânicas e britânicas e desemboca nos textos dessa 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 extração aqui Gabriel não só me ocorre que essa questão da linguagem escrita ou falada parece que a linguagem escrita vem um pouco mais depurada e a linguagem falada vem mais num conjunto de emoções de espontaneidade de gestos de tudo mais ou talvez criando ambientando a conversa com mais intimidade ou algo nesse sentido e aí a questão da tu falava da psicologia e talvez eu seja um pouco conservadora ou algo assim mas eu acho estranho quando eu vejo fico sabendo que tem gente que se trata por exemplo por Skype aí a questão do meio que ele estava falando lá falava meio escrito meio falado eu já coloco o intermédio como um mecanismo a máquina pra mim é meio é meio estranho meio eu lembro do tempo que eu fazia direito os professores do direito penal que são mais próximos à pessoa geralmente ficavam na frente da mesa e sem livro nenhum na mão os do direito civil ficavam sentados com os livros em cima da mesa tem uma relação muito assim não sei se acrescentei alguma coisa mas é meio confuso pra mim e eu só fiquei curioso pra saber tem outro autor que eu não conheço que é o Cavel de como ele trata é bem o teu ponto como ele trata essa questão da corporeidade e eu acho que não por acaso ele gosta do cinema porque o cinema já tem uma segunda uma segunda sensação que é pra além do que é pra além do racional aquilo que a gente seria algo que está enfim na expressão corporal de expressão facial mas a gente poderia ir mais longe e pensar a experiência que eu tive com o Paulo tantas vezes assistindo tantos cursos dele da experiência que é ainda mais próxima de eventualmente o Paulo ir na gente sei lá tocar que seja e etc e como isso poderia agregar na comunicação que talvez essa linguagem escrita que o Paulo defende a partir do Turó não consiga se o Cavel diz alguma coisa ou se tu tem alguma coisa a dizer sobre isso o Cavel não me ocorre mas eu só bom então sobre o Cavel duas frases o tema central na filosofia dele é o pseudo problema da realidade de outras mentes ele mostra que esse problema expressa uma fantasia de inexpressividade em que eu tomo o corpo do outro como um obstáculo no acesso à alma do outro é como se o corpo fosse uma parede intransponível como é que eu vou saber o que essa pessoa realmente sente e como o Cavel mostrou magistralmente na sua leitura do Otello do Shakespeare Shakespeare entendeu a raiz digamos assim vivida do que se expressa na filosofia do renascimento como dúvida cética e na filosofia moderna que tem raiz aí na redescoberta na retomada do ceticismo pirrônico por Montaigne no século XV Decatur vai empregar o método cético e como vai dizer anos mais tarde Hegel a filosofia moderna começa na dúvida e Kierkegaard vai perguntar se a filosofia começa na dúvida será que não poderia começar de outra maneira também que espécie de filosofia seria uma que nunca começasse na dúvida seria uma filosofia curada da insanidade que é personificada na tragédia de Otello ele não há nunca evidência externa suficiente da fidelidade de Desdemona há sempre uma lacuna entre a evidência e aquilo por qual ela quer ser evidência há sempre a possibilidade porque o outro é outro e portanto é em alguma medida opaco para mim porque ele não é o meu espelho se eu não sou capaz de aceitar isso é porque eu não sou capaz de nos termos de Cavell reconhecer o outro e a consequência lógica disso é que Otello mata Desdemona isso é não ser capaz de reconhecer e as duas frases que eu disse que ia dizer eu sou duas citações nas investigações filosóficas que a gente está em Escreve o corpo humano é a melhor imagem da alma humana em The Claim of Reason Cavell parafraseia essa passagem dizendo o corpo humano crucificado é a melhor imagem da alma humana repudiada o corpo humano é naturalmente expressivo como o corpo dos animais e como dizia minha avó que nunca leu Shakespeare o mal e o bem a cara lhe vem nós somos ilimitadamente expressivos os outros os outros podem nos ler melhor do que nós lemos a nós mesmos o tema que Eduardo suscitava parece que para o Emerson e para o Toro é um tabu é uma dificuldade é a dificuldade de reconhecer a medida que excede todo o controle possível da nossa parte em que nós somos legíveis pelos outros todo mundo sabe disso esse cara está perdidamente apaixonado por essa mulher só ele não sabe a gente diz isso a gente sabe disso quando começa a fazer filosofia por alguma temível e sinistra razão esquece vamos fazer um intervalo de sete minutos para retomarmos com a palestra do professor Stanley Bates muito obrigado aplausos